Fala aí família, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês a importância de vocês exigirem os direitos de vocês na hora de solicitar o reboque, seja de seguro, seja de alguma assistência que a montadora oferece. E aí eu vou dar o exemplo do Rider's Assistance da Harley Davidson. Vocês estão vendo a Chiquinha, eu estou aqui aguardando o guincho e o que acontece? Eu estou há três dias aguardando um guincho que seja adequado para transportar a Chiquinha que está com a bateria descarregada. Só isso. A bateria está descarregada, eu não consegui tirar essa tampa. Eu sei que é um sistema até simples, eu acho que é só botar aqui uma chave e virar, mas eu fiquei com medo de tentar, porque eu sei que as tampas anteriores você puxava e abria. Essa tampa é diferente, então eu fiquei com medo de quebrar. Então eu achei melhor usar o Rider's Assistance, que é o sistema que eu tenho aí por dois anos de garantia para tudo, seja pane seca, bateria descarregada. Então eu vou usar, é meu direito, eu vou usar. Só que a Harley, como eu sempre elogiei, a Harley sempre fez um trabalho muito legal com o Rider's Assistance. Eu usei uma vez, veio um guincho para cá com patins. E aí, depois eu vou mostrar para vocês o que é o patins, eu vou explicar direitinho. Mas esse patins que eles trouxeram é um dispositivo que você coloca na roda dianteira e ele vem e ele fixa a moto. E através desse patins, ele faz as amarras, então ele puxa na plataforma e ela fica fixada da forma correta. Então ele não vai colocar as cintas de forma inadequada, em pontos de estresse da moto, não vai danificar. E a primeira vez que eu solicitei, veio o guincho com o patins, foi tranquilo, sem problemas. E tanto que eu sempre elogiei o trabalho do Rider's Assistance. Só que dessa vez, eu estou há três dias sem resolver isso. Mas tendo paciência, tendo tranquilidade, porque o pessoal do Rider's Assistance tem me dado todo o suporte. Mas as empresas que trabalham com o Rider's Assistance aqui em Salvador, a maioria que veio aqui, ou seja, três empresas, não tem o dispositivo. Não tem, simplesmente não tem. E a Harley está com dificuldade de achar uma empresa que tenha. Então a gente acabou de chegar aqui, uma empresa que tem. Vou mostrar para vocês já já, com suporte. Vem uma pessoa extra para cá. É uma pessoa só para montar a moto. É todo um procedimento. Aí sim, veio uma empresa que vai fazer todo o procedimento. E eu vou mostrar para vocês. A pessoa da empresa vai explicar como é todo o procedimento. Vocês vão ver como é o procedimento. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Para vocês exigirem, da forma certa, como transportar a moto de vocês. Afinal de contas, vocês estão pagando por um serviço. Seja seguro, seja o Rider's Assistance, quando você compra uma moto. E vocês têm o direito de ter um serviço adequado para a motocicleta. Não é pegar a moto e simplesmente botar em cima de uma plataforma. E vamos nessa, entendeu? Dependendo da moto, claro, tem moto leve que você bota na plataforma, não tem problema. Beleza. Ou numa situação de emergência, você está no meio da rua, você tem que botar e vamos, vamos que vamos. Beleza. Mas na situação que eu estou aqui, eu tenho um certo conforto. Ou seja, eu estou em casa, eu estou no meu condomínio e eu preciso que a moto seja transportada porque ela deu pane. Nesse caso, eu posso exigir, sim, um serviço com esse dispositivo que é o que vai me oferecer segurança para a minha moto não ter nenhum tipo de dano. Tá bom? Então, esse é um vídeo aqui para vocês aprenderem e exigirem esse dispositivo que é o patins. Tá? É chamado patins. Mas depois eu vou botar aqui uma pessoa que entende que vai explicar direitinho o que é o patins, para que ele serve, como é que funciona, como é o sistema. E outra coisa, concessionário Harley Davidson não aceita, a maioria não aceita se você mandar a moto em cima da plataforma de qualquer jeito. A não ser que seja uma situação de extrema necessidade. Tipo, está no meio da pista, no meio da estrada, no meio da rodovia, né? É emergência. Mas nesse caso aqui, tem algumas exceções e geralmente os concessionários Harley nem aceitam, tá? Porque é uma forma inadequada de transportar. Eu vou só contar o que aconteceu. Hoje, às sete e meia da manhã, veio uma empresa aqui que o Riders Assistance mandou, essa empresa. A empresa veio para cá, com o caminhão plataforma, eles subiram a moto, tirei foto, fiz tudo. E eles prenderam a moto, amarraram. E ok, eu perguntei, isso aí já resolve? Já resolve. Quando, aí tirei foto, filmei e tudo, claro. Que é o procedimento que vocês têm que fazer também, toda vez que vocês embarcarem a moto, num reboque. E, aí, quando eles estavam subindo a ladeira para ir embora, e aí a Riders Assistance me ligou e a Riders Assistance está de parabéns. Sempre na linha, sempre acompanhando o cliente. E, aí, perguntaram, e aí, tudo bem? A moto já está embarcada? Eu disse, já foi, está embarcada. Quando chegou no meio da ladeira, os caras voltaram, deram ré. Disseram, a gente não pode mais levar a moto. Estamos devolvendo. Por quê? Porque eles mandaram as fotos para a base e a base fez, não, devolve, não vai. Por quê? Porque não tem patins. Porque a moto estava presa da forma inadequada, ela podia cair no meio da rua. E, ainda bem que essa empresa foi e não levou. Mas, mesmo assim, me deixaram na mão. São 11h46, quase meio-dia. E eu estou desde sete e meia da manhã tentando embarcar a moto. E, aí, o Riders Assistance, que eu quero enfatizar, não é culpa do Riders Assistance. E, aí, eu quero agradecer a Silvana, que me acompanhou, que é a prestadora de serviço lá do Riders Assistance, que foi super gentil, sempre me acompanhando. A bichinha ficou nervosa na hora. Ela não demonstra nervosismo, né? Mantém lá a postura. Mas, dá para perceber pelo tom de voz do nervosismo quando eu falei. Peraí, seu Francisco, eu vou tentar resolver. E, claro, que eu não posso fazer nenhum tipo de agressão ou ser grosseiro com a prestadora de serviço, com a pessoa que está lá do outro lado da linha, que está sob pressão. E eu me mantive calmo, me mantive educado. Mas, é uma situação chata, né? Então, fiquem atentos. Eu vou mostrar para vocês todo o procedimento de carga, de embarque. Beleza. De embarque. Vou mostrar a empresa, inclusive. A empresa daqui de Salvador, que tem todo o dispositivo. A pessoa vai mostrar, vai informar tudo direitinho como é feito o embarque. Então, acompanhem. Então, pessoal, chegou aqui o guincho. E aqui o Leandro. Ele está montando aqui. Qual o nome da sua empresa, Leandro? Valadares Guincho. Valadares Guincho. Gente, é um equipamento simples. E ele já vem todo desmontado ali. É um equipamento bem simples, tá vendo? Isso aqui é a carretinha. É isso aqui, ó. Está até fora do foco. Está aí, ó. Essa é a carretinha. É um equipamento simples, mas extremamente necessário para a gente que tem motocicleta. Está aí, ó. Vocês vão ver toda a montagem da Valadares Guincho. E não é jabá, não, viu, gente? Não é jabá, não. Mas eu preciso mostrar para vocês, porque eu achei muito legal o atendimento deles. Porque eles não sabiam que eu tenho canal. Agora que eles sabem. Eu liguei a câmera aqui, pedi autorização para o Leandro. E agora que eles estão sabendo que eu tenho canal, que eu falei. Mas antes eles não sabiam, não. Eu fui super bem atendido. Super preocupado. Isabel, não é isso que está na base, né, Leandro? É Isabel, né? É Isabel da Valadares Guincho. Isabel da Valadares Guincho. Beijo, Isabel. Obrigada. Ela foi super atenciosa comigo. E vocês vão acompanhar tudo, tá? Vocês vão acompanhar todo o procedimento deles. E eu acho importante vocês acompanharem isso. Vocês exigirem, até mesmo para a seguradora, tá? Vocês pagam o seguro de moto para que eles tenham exatamente esse equipamento que é o patins. Você vê um negócio simples que está lá desmontado, lá na prancha. E é próprio para transportar a moto. Por isso que a outra, o outro guincho que veio para cá, que não é a mesma empresa, tá? É outra empresa. Não é a Valadares. Valadares Guincho. Não é, tá? É outra. Eles não tinham esse equipamento. Então eles simplesmente devolvendo a moto. Não vamos mais transportar. E aí, larga a moto mesmo. Tipo, tchau. É isso aí. Eu fiquei na mão. Brincadeira? E uma coisa simples. Um equipamento simples que toda a empresa de guincho que transporta a moto tem que ter, gente. Não tem desculpa. Tem que ter. Se você está pagando o seguro da tua moto, um seguro específico para a motocicleta, você tem que exigir que a empresa seguradora que pegue a sua moto, que vá transportar, tenha esse dispositivo chamado patins, tá? Porque senão você não vai ter onde ancorar a moto da forma adequada. Tudo bem. Se for uma moto leve, beleza. Moto leve não tem problema. Tipo, essa moto aqui. Uma Kansas. Ou uma CG. Uma Broiz. Uma moto mais leve, ok. Não tem problema. Uma Trail. Mas quando a gente fala de uma Harley... E não é porque é uma Harley, não. É porque não tem ponto de ancoragem fácil, gente. Não tem. É difícil ancorar essa moto. Então, é mais complicado. É uma moto que pesa mais de 200 quilos. Então, precisa de um equipamento desse. Então, de acordo até com o Leandro, eu não posso nem dar auxílio a ele a pegar a moto. Eu vou ter que deixar ele fazer o trabalho dele. Porque o procedimento que a própria Harley orienta é do cliente não mexer. Vocês viram o sistema de engate? E aí deixa a moto fixa. Aí, ó. Pronto. Moto solta. Temos a pena prender lá a questão de segurança. Esse é o sistema, né, Leandro? Essa é a forma certa de transportar a moto, né? É o dispositivo correto, né? Correto. Fazer a amarração correta. A primeira amarração é no chão. A segunda amarração é em cima da prancha. E assim, damos um pouquinho de alho. É, porque... Gente, por que ela tá balançando? Porque tá ali num desnível, tá? Por isso que a gente se preocupou aqui. Mas se tivesse num piso nivelado, não ia nem balançar. Então, esse é o procedimento correto, tá? Aí ele colocou o gancho. A moto tá fixa pela roda dianteira. Esse é o dispositivo do patins. Você vê um dispositivo que ele veio todo desmontado. O Leandro veio desmontado ali. O Leandro montou. Uma coisa simples, gente. Dispositivo simples. Não é tão oneroso assim pra uma empresa de guincho. Pelo menos ter um desse, uma empresa de guincho tem que ter, né, Leandro? Positivo. Aqui em cima, será que é a segurança do cliente. Exatamente. E aí, por que que a outra empresa fez errado? Porque eles não tinham exatamente esse tipo de dispositivo pra poder prender no lugar certo. Ah, gente, ó. Eu sei que vai ter um monte de gente. Pô, Chicão, mas é simples. É só colocar uma coisa aqui na lingueta e abrir e tal. Só que eu não vou arriscar, galera. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu chegar na Rally, eu vou pedir a orientação pra galera. Então, eles vão me ensinar como é que abre. Pra da próxima vez eu não ficar cometendo aí essa bracice, né? E aí eu vou já comprar um Power Bank, que eu não sou idiota. Pra toda vez que acontecer esse tipo de problema, que é comum em moto custom, eu mesmo tiro a bateria, dou lá uma carga. Eu tenho carregador em casa, só que pra uma moto dessa aí... Eu já vi vários vídeos também mostrando como é que desativa tudo. Eu já sei fazer tudo. Inclusive, assisti o vídeo do Cris, Miranda. Mas eu não sei tirar essa zorra dessa tampa lateral e não quis correr o risco. E já que eu tenho o serviço, eu vou usar. E a orientação até que o próprio Leandro me deu é... De eu não mexer, não... A função do cliente é realmente ficar observando, registrar o serviço deles. E a própria Rally orienta dessa forma eles. Então, se você... Claro, gente, existem exceções. Você tá no meio de uma situação na estrada. Tudo bem. Aí você vai dar o apoio, o auxílio. Mas o padrão mesmo é se você está com a moto numa situação de... Que não seja tão arriscada assim na rodovia. Você tá em casa, a moto vai ser transportada. Não mexa, tá? Deixa que o operador, ele faça todo o procedimento. Porque o próprio pessoal disse que se houver qualquer dano, pode dizer que foi o cliente que fez. Então, não mexam. Deixa o operador fazer todo o serviço. A moto tá presa no lugar certo. Não tem nada... Nada aqui, ó. Nenhuma coisa afetando. Você vê, ó. Não tem nada... Ela não vai ficar balançando. Ó, não tem nada pegando em fio. Nada, gente. Aqui, ó. Deixa eu só dar uma geral aqui. Nada. Bota mais cintas. Isso é quando chega lá em cima. É quando chega lá em cima, você bota as cintas, né? Mas o básico mesmo, que segura a moto, é isso aqui, né? Bom, é isso aí. Tá aqui, se ela não... Então. Pode seguir aí. Tá lá pra iniciar, né? Bota mais cintas, tá lá pra iniciar. Bota mais cintas, tá lá pra iniciar. Bota mais cintas, tá lá pra iniciar. E aí E aí E aí Música Só isso? Só isso Vocês percebem que não tem nenhum ponto de estresse na moto Nada, gente E ele nem forçou muito Não está muito Está fazendo a segurar para ela não votar Basicamente isso aí Isso aí é o que dá o conforto ao cliente A moto presa, sem causar dano E uma remoção com segurança É o que a Harley exige da gente E, Leandro Eu vou fazer uma pergunta agora Indiscreta Um equipamento desse, um patins, é caro para você Que é proprietário de uma empresa de guincha É caro? É relativo Porque é um equipamento de R$ 1.800 Mas que se torna barato Pelo simples fato de atender bem o cliente Uma remoção de segurança Tanto para a gente como para o cliente É um equipamento que se torna barato Eu estou perguntando isso Porque, poxa, para uma empresa Você tem um equipamento desse Para você que atende bem o cliente Como você me atendeu A Isabel me atendeu E é um equipamento importante E que eu vi que quase nenhuma empresa de guincha Aqui em Salvador tem Que absurdo, cara É, complicado Muito complicado Leandro, deixa aí o contato da Valadares Guincho Para quem quiser contratar Quem tem moto aqui em Salvador Pronto 3293-2397 Funcionamos 24 horas E atendemos com essa qualidade de serviço Que o senhor vai dar nota Pode deixar Mas você tem WhatsApp, celular? 9-99-99-4883 Então repete aí o número fixo e o celular DDD71 WhatsApp 9-99-99-4883 Fixo 3293-2397 Valadares Guincho Valadares Guincho Pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo O contato e o WhatsApp da Valadares Guincho E se você estiver com uma moto Precisando de apoio Independente se você está com o seguro ou não Entre em contato com os caras Porque pelo menos eles têm o equipamento adequado Tá aí, ó Você é Alan, né? Talon 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 Desculpa, Talon Obrigado, viu, Talon Obrigado Tá aí, gente Equipamento Simples Tá bem colocado Não tem pontos de estresse da moto Tá colocado da forma adequada Tá aí, ó E esse é o patins Exija o patins, tá bom? Obrigado, viu, pessoal Valeu Já assinei o documento Já entreguei o FOB Beleza Eu vou fazer um feedback lá Você pode estar ligando para a funcionária Ela está formando referimento lá Beleza Valeu E... Obrigado, viu? Pessoal E eu vou... Eu vou só falar aqui para vocês E agradecer Enquanto eles estão Levando a moto lá para a New Bahia Harley Davidson Eu preciso agradecer Fazer alguns agradecimentos Um beijo grande para o Raimundo Da New Bahia Harley Davidson Beijão, Raimundo Obrigado De novo, Raimundo sempre me dando apoio Raimundo foi quem vendeu a moto para mim, tá? Se vocês não esqueceram Raimundo quem vendeu a Chiquinha para mim E vocês veem É pós-venda Agora o Raimundo ele está no pós-venda Da New Bahia Harley Davidson E... Ele continua me dando o suporte Mesmo estando no pós-venda Que é a função dele Mas... Como vendedor Ele continua me dando suporte Eu mandei mensagem para ele Pedir apoio Ele ligou para o Riders Assistance Reforçou Me mandou mensagem Perguntou Me acompanhou Todo momento A New Bahia Harley Davidson Me acompanhando É isso que eu acho legal Eu tenho que dar esse feedback positivo Da Harley Davidson Porque... Eu sempre falei bem do Riders Assistance E aconteceu esse problema Mas não foi por culpa do Riders Assistance Mas sim das prestadoras de serviço De guincho daqui de Salvador E para vocês ficarem atentos Não só aqui em Salvador Mas em qualquer cidade do Brasil Exijam esse dispositivo Que é o patins Exijam Porque essa é a forma correta De transportar sua moto no guincho Então... Meu beijo Muito obrigado aí Ao Raimundo Da New Bahia Harley Davidson Que me deu todo o suporte Um beijo A todos os atendimentos aí Todos os atendentes Do Riders Assistance Da Harley Davidson Beijão para a Silvana Que me atendeu E se não me engano A Andréa Que fez o primeiro atendimento A três dias atrás Dois dias atrás E o sistema é bom O Riders Assistance É legal Não é jabazão isso aqui Mas é para mostrar A deficiência que tem Aqui em Salvador Porque o Riders Assistance Contrata as empresas de guincho As empresas de guincho Dizem que tem o patins Mas não tem E aí o Riders Assistance Acaba ficando Tomando a culpa E a gente tem que exigir E aí a Riders Assistance Correu atrás Achou a Valadares guincho E resolveu tudo Então parabéns aí O pessoal do Riders Assistance É bom para caramba São dois anos de garantia E eu tenho dois anos aí De suporte Seja pône seca Seja pône elétrica Ou algum problema Que tenha Durante qualquer lugar Do Brasil Então isso é legal Para caramba Você que tem uma Harley Davidson Que comprou uma Harley Zero quilômetro Você tem aí Dois anos de garantia Com o Riders Assistance E é excelente E claro Os meus parceiros Da New Bahia Harley Davidson Que mandam bem sempre Qualquer problema Que eu tenho Os caras estão juntos Comigo Vinícius Raimundo Um beijo Para todos vocês Muito obrigado E é isso aí Precisava dar esse relato Para vocês Beijão E se vocês tem algum relato Deixe aqui nos comentários Valeu E aí E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti